A Cloud9 tá bem dividida, parte por cima, parte por baixo, enquanto esteja por ali causando um pouco de dano, recua agora com seu dash, entrada do Zayzal com tudo o Zayzal que tá livre pra bater, vai tentar brilhar, já causa bastante dano pra cima do Wessler, ele pode ser eliminado, vai dando um certo pro Cloud9, é duplo, bate garantido praticamente instantaneamente, a Cloud9 fez o bait, a Gamit caiu e vem funcionando! O Kira fica ali pela linha de frente, vai segurando um pouco do dano do Jensen, um vacilo da Gamit, ficou separado, dois pro lado, dois pro outro, o Sneak reconheceu bem o topo de um lado e ele ficou 5 contra 2, não tinha nada que a Gamit fazer, vai canalizando o flash, ótimo! De novo a entrada pra cima do Diamond, sem caçador, o Barão se torna mais real do que nunca, a Cloud9 garante 4, a Batis vem pro Barão e é praticamente um salvo com o Dudo pro fim de jogo! O Sneak deu uma aula de como você joga sem...